Cara fechada mantendo a marra, não se aproxima que eu sou perigo Fazendo rap gerando as barras, até de regata eu tô bem vestido Bem trajado, perfumado, toda mulher quer ficar do meu lado Ela já sabe que eu sou o brabo, primeira vez tem o caos Eu empaco e tá segunda vez e a terceira também Não tem a ver com as nota de 100 Vestindo vermelho e o primeiro beijo eu comprava que ela quer algo além Além disso, eu te falo, carro importado não gera tesão A vaidade é o que ela procura e tá na VM só pelo cifrão Hoje o shape virou atração, achar que foi fácil, aí tu se engana Só que agora nem se compara aos tempos difíceis que eu pisei na lama Hoje ela olha e sente tesão, vários aí me chamando de irmão História real e não é ficção, do meu trabalho eu sou o patrão Grana compra quase tudo, só que não mata o desejo da dama Passa a sacada, ela quebra o pescoço olhando pra mim, querendo na cama Agora o menino virou importante, cada momento eu um novo instante Serei lembrado pela minha história e não pela falta em alguma instante Eu vi de baixo, não foi nada fácil, olha pra mim que tu não se engana Fundo do poço, eu mirei no topo, um diamante que veio da lama Melhor em campo jogando com sete, mato no peito e mando pra rede O que eu tenho hoje não chega nem perto do que eu procuro pra matar minha sede Ela adora tudo que eu faço, eu sou o brabo que geral conhece Mente blindada, coração de aço, ela deseja mas não me merece Um conto de raça é da maior espécie, quem me copia nunca admite Cheipe é caro por quem nos investe, bomba relógio não é 15 na BIT Ela adora tudo que eu faço, eu sou o brabo que geral conhece Mente blindada, coração de aço, ela deseja mas não me merece Um cão de raça da maior espécie, quem me copia nunca admite Shape é caro porque nós investe Na tela da vida real, ser fake sem plágio, sou original Não me compara, sou tipo ninguém, no rap maromba só dou a real No dia a dia é foda seguir a dieta, regras de montão Mas cê sabe que a recompensa vai bem mais além que mulher no colchão Os cara até acham que não, não sou tudo isso que rima e que falo Até sentir a pressão, ver 110 quilos descer do camaro Cortão de ouro no pescoço, não é pura vaidade, é gosto pessoal Tipo shake, meu gosto é estranho, quanto inveja eu cresço a dorsal De carro importado eu vejo a hipocrisia, mundo dos reais E o valor que atribui a pessoa que tem em seu nome, vens patrimoniais O resumo de tudo é o fato, ser gordo e feio, daí tanto faz O mundo, o status eu vejo dos atos que o ser humano é capaz Muitos perdendo caráter, trocam o real só por ilusão Mas você não precisa nem ter, é só aparecer, ter carro e mansão A TV te vende o status que logo é mantido pelo Instagram Garotada de ouro só posta, mas poucos que vivem o fim de amanhã Por isso prefiro o shape, ostento e uso 24 horas E se morro ainda levo comigo, essa porra é minha e junto vai embora E pra isso não basta postar, essa porra não dá pra pegar emprestado E se fosse assim já teria app alugando o shape trincado Pode falar que sou fútil, mas do que vivo provo que é real E cê sabe que chama atenção e muita gente acha surreal Pra se ter é sangue e suor, tudo resultado da dedicação Onde o fraco nunca atravessa e é só pros foda essa posição O status que o dinheiro não compra e pra ser nosso trilha no caminho Só quem passou pelo vale da sombra sabe que ele se trilha sozinho O status que o dinheiro não compra e pra ser nosso trilha no caminho Só quem passou pelo vale da sombra sabe que ele se trilha sozinho Camisa rasgada, sem roupa da moda, preço inestimável Sou sem etiqueta, de chip bolado com a texto na alta Só coleciono bucitos, usa Lacoste, Gucci, Versace Armando em CK essas porra de grife Porque teu cartão nunca vai comprar avatar de close e bem dinamite Camisa rasgada, sem roupa da moda, preço inestimável Sou sem etiqueta, de chip bolado com a texto na alta Só coleciono bucitos, usa Lacoste, Gucci, Versace Armando em CK essas porra de grife Porque teu cartão nunca vai comprar avatar de close e bem dinamite